Não é nenhuma novidade para os jogadores de CS, a busca mais comum de como aumentar o FPS do CS2. Muitas pessoas, depois que lançou o CS2, tiveram muitos problemas na hora de estar jogando o jogo. Por questão de baixo FPS, claro que a Valve pecou em muitas configurações. A Valve está trabalhando constantemente em melhorias para o CS2. Se você não sabia, a Valve está dedicando ao máximo e ao mínimo ao mesmo tempo. Muitas pessoas estão esperando muitas coisas, como também estão esperando a operação. Muitas outras coisas aí que a Valve já deveria ter lançado. Mas como ela viu que não era tão prioridade estar mexendo com operações ou coisas do tipo. Ela decidiu inovar e voltar um pouco atrás e tentar corrigir o jogo da melhor forma possível. Basicamente a Valve não está tão errada, mas muita pressão sobre ela está sendo colocada. Em questão Major, em questão muitas novidades, operações, caixas que estão sendo cobrados da própria produtora. Lembrando também que não é só essa preocupação que ela tem. A preocupação em si também é fazer o jogo rodar em PCs um pouco mais fraco. Esses dias eu estava vendo aqui, até um inscrito do canal comentou sobre como melhorar o desempenho. Porque ele já tinha um notebook com 2GB de RAM e não conseguia rodar o CS2 da forma que ele queria. Como eu falei para vocês, fiz um teste recentemente e consegui captar que o CS2 está utilizando muita memória RAM. No meu caso, ele estava utilizando quase 11GB de memória. Assim, não sei, cada um tem um ponto de vista, mas no meu caso, eu acredito que era bem altíssima. E dependendo, que hoje em dia tem tudo isso, frequência, taxa, não sei o que lá, não sei o que é outro, qualidade. Às vezes não adianta o cara ter 16GB de RAM e às vezes tem uma memória de 2000 MHz, sei lá, não sei, entendeu? Então faz diferença sim, hoje, essas configurações. E guys, saiu recentemente na mídia um novo comando para aumentar o FPS do seu CS2. Fui atrás e descobri, porque para quem não sabe, o canal de NXSGO é empenhado em trazer esse tipo de comando. Mas antes de continuar, eu queria avisar para vocês que a gente está fazendo um sorteio de duas facas aqui no canal. E para você participar, é só você clicar no link aqui na descrição, mano. É muito simples, depositou 2 dólares no Kdrop. Muitas pessoas estão depositando o Kdrop com o cupom de NXSGO, mas enfim, está esquecendo de participar do sorteio. São duas facas atualizando mais de mil reais em skins de CS2, mano. E para você começar o ano com o pé direito aí, é o interessante que você venha brincar no Kdrop e lembra de utilizar o promo code de NXSGO. E se você for novato no Kdrop ou coisa do tipo dele, não tem dinheiro para depositar nem nada, usa o cupom de NXSGO e ainda garante nada mais, nada menos que uma abertura de caixa de graça para vocês e ainda uns centavinhos lá para você brincar. Se você se sentir confortável, faça sua recarga e ainda participe de diversos sorteios que são realizados até mesmo aqui no canal e dentro do Kdrop, tá bom? Sem mexer, hoje eu vou falar para vocês alguns comandos que eu descobri. Tem alguns comandos que já estão na atualidade aí, mas eu já estou aqui dentro do meu CS em aquecimento para mostrar para vocês, tá bom? Guys, vamos lá. Como eu falei, estou aqui dentro do meu CS, fiz alguns testes para ver como é que está o desempenho do jogo em si. Resumi e concretizei que sim, alguns comandos fazem diferença assim dentro do CS2. O primeiro comando que eu vou mostrar para vocês é um comando que você possa estar visualizando o seu FPS. Tem muita gente que não sabe esse comando e eu sinto a obrigação de mostrar para vocês. E o que eu quero que vocês façam é que vocês façam esse teste e depois comentem aqui quando o FPS melhorou, se melhorou, se não melhorou. Comenta aqui também porque eu preciso saber, eu estou trazendo para vocês uns comandos que aumentam o FPS. Eu tenho certeza que algum dos dados aqui vai ajudá-los a aumentar, a melhorar o desempenho do CS2. Lembrando que o DMX dedica seu tempo ao todo para ajudar a galera que tem um PC ruim. Então se você puder me ajudar, já ajuda aí, tá bom mano? Seguinte guys, vamos lá, vamos começar toda a lista. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês precisam abrir o console. Para quem não sabe como é abrir o console, vai em configurações, vai em jogo e depois tem aqui ó, ativar console do desenvolvedor. Você marca como sim, caso tiver, se o mesmo assim, porque normalmente a gente abre no grave né, nessa teclinha aqui ó, do grave ó, tipo o gravezinho, tá vendo? Mas se não tiver, às vezes pode ser que está configurado com outra tecla, como o acento, o que das últimas vezes o CS2 veio configurado com o acento. É só você ir lá nas configurações de mouse e teclado e trocar, ok? E se caso o seu console não estiver aparecendo, procura um vídeo aqui no canal que eu explico como que melhora e faz o console aparecer. Porque para mim bugou uma vez e eu não sabia resolver e fui atrás e trouxe um vídeo para vocês, certo? Sem mais delongas, vamos para o vídeo então. Guys, o primeiro comando deveria ser o show underline FPS né, show FPS, não é CL underline. Essa aqui era para ser o comando, mas guys, não recomendo que vocês utilizem esse comando, porque ó, aqui vai aparecer na tela, não sei o que lá, tudo meio que estranho, vermelho, difícil a visibilidade. Então eu deixo isso aqui desativado. Eu acredito que vocês não vão conseguir ver e eu acredito que não está vendo, porque não tem essa captura no meu PC. Eu capturo de uma forma um pouco diferente os negócios, mas para mim aparece e com certeza vai aparecer para o senhor. Vai na sua Steam, tá bom galera? É muito fácil mesmo. Vem aqui na opção da Steam, configurações, depois você vai aqui em jogo e aqui vai estar contador de quadros por segundo, você coloca no canto esquerdo e aqui ó, contador de FPS por segundo. Marca essa opção guys, marcou, salvou e vai aparecer o seu FPS no cantinho esquerdo que cai em cima, tá bom? Resumindo guys, vamos lá, para vocês não está aparecendo, mas para mim está um comando que eu acho muito interessante é esse aqui ó, R Full Screen Gamma. Esse comando guys, é um comando seguinte, eu vou colocar no 1 para vocês verem como é que fica o jogo, olha só, todo branco né? Normalmente por si próprio a configuração do CS2 já foi melhorada, já foi corrigida no 2, no 2, assim ó, tá vendo? Tá vendo? Normalmente ela fica no 2, mas para mim isso aqui está muito claro, muito sei lá mano, muito claro. Então o que eu recomendo que vocês façam, até mesmo para aumentar FPS, é que tire um pouco desse brilho, 2.5, vou deixar o comando aqui para vocês. Olha só como é que o jogo ficou mais nítido, eu não sei se vocês estão conseguindo ver isso, porque a minha captura é bem diferente, tá? Mas pode fazer o teste no seu aí que você vai ver que vai dar certo, tá bom? Aqui para mim ficou bem mais escuro e bem mais fácil a visibilidade e gameplay, porque quando você deixa ativado no 2 ou no padrão, fica muito claro mano. Principalmente o mapa da Vertigo que é aberto, às vezes os seus inimigos você não consegue enxergar tão bem. Quando você coloca esse comando, você vai conseguir ter uma boa visibilidade dos seus inimigos, tá bom? Agora vamos para o comando que vocês devem estar se mordendo para saber qual que é. É um comando extremamente grande, tá? Eu já fiz o teste aqui, melhorou questão de 10 FPS, mas a intenção desse comando não é só aumentar o FPS, em si tirar todos os lags, erros de renderização e entre outros, tá bom? Olha só esse comando, egini, underline low, underline latência, slap after client, tick true, true eu entendo que é positivo ou ligado. Deixa eu fazer aqui, marcar verdadeiro, motor baixa latência, mano, não sei o que significa muito isso, tá? É bem bizarro a tradução disso, mas é um comando que promete aumentar o FPS do CS, mano, é absurdo, mas se der certo, comenta aqui para o DN, tá bom? Então, vou deixar para vocês esse comando aqui, você ativa ele, dá um enter, tá bom? Aparentemente, para mim, melhorou, comenta aí abaixo o que vocês acham, faz o teste, o jogo está bem mais liso, bem mais fluido, olha para vocês verem. Não sei se vocês conseguem sentir, mas o jogo está bem lisinho, tá vendo? Utilizando esse comando. E é isso aí, galera, não tem muito que eu possa fazer, tem alguns outros comandos que eu vou trazer nos próximos vídeos que tiver aqui no canal, porque são comandos que exigem mais tempo e mais configuração, não é só o comando, tá? Mas, eu vou trazer no próximo vídeo, eu prometo para vocês, mas para isso, você precisa se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para receber o próximo conteúdo. Comenta o que você achou desse vídeo, se você gostou, eu fico muito feliz por você ter gostado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho